Cara, eu acompanho muitos canais que falam de futebol aqui no YouTube, né? Futebol nacional, futebol internacional. E se tem algo que eu não gosto é quando, nesse vídeo de análise de jogo, alguém vem resumir o jogo. Analisar é uma parada, resumir o jogo é outra completamente diferente. Então eu não vou contar, pô, aos 30 do segundo tempo, sei lá quem finalizou pra fora. Mas eu quero chegar mais ou menos aos 30 do primeiro tempo, porque eu acho que foi o momento-chave do jogo. Eu acho que não tem como você contar a história do jogo sem falar do primeiro gol do Atlético. Que é um gol que não tem nada de mais, é um gol, inclusive, meio feio, assim. É um balão pra dentro da área, o Thiago Heleno recupera, o Pablo dá um toquinho, o Pedro Henrique vai lá e faz o gol. Não tem nada de muito especial no gol em si. Mas tem, na história do jogo, o efeito que esse gol causa. Porque é um Atlético antes desse gol e um Atlético completamente diferente depois desse gol. E depois desse gol, a gente vê um Atlético que a gente buscava nesse jogo. Porque é um Atlético que entra em campo pra enfrentar o Goiás com alguns objetivos. Óbvio que um deles é começar bem o Campeonato Brasileiro. Mas também, né, recuperar a moral da equipe, descobrir novas soluções, ver os jogadores que não vinham tendo chance nos últimos jogos. Então o Atlético, ele entra com uma série de situações ali pra ele dar o check. E eu acho que ele consegue fazer isso tudo muito bem. Olhar pra esse grupo e perceber, cara, eu consegui avaliar ali muito bem o que eu tinha que fazer, potencializar o que eu tinha que potencializar. E eu parto pro jogo contra o Galo muito completo. Eu acho que essa vitória, ela traz uma tranquilidade na alma, ela traz um respiro muito necessário pra que o Atlético, ele possa chegar na Arena da Baixada na terça-feira, pra uma verdadeira guerra. Eu vou repetir muito isso. Terça-feira não é um jogo qualquer. Terça-feira talvez seja um jogo que a gente não tenha de tanta relevância numa fase de grupos. Pré-jogo, né, óbvio que, por exemplo, o jogo contra o Boca se tornou um jogo muito grande. Mas pré-jogo, desde o milagre de Apoquinto. Em nenhum outro jogo, o Atlético teve tanto compromisso como ele tem nesse jogo contra o Galo. A possibilidade de fazer quatro pontos no grupo e, principalmente, abrir quatro pontos do Galo e ver, por exemplo, o Libertar podendo abrir seis pontos do Galo, enterrar um adversário fortíssimo num grupo extremamente disputado, é um jogo que é uma guerra. E o começo do jogo foi um Atlético que talvez a gente estivesse acompanhando nos últimos jogos, né. O Atlético que até se defendia bem, mas um Atlético que produzia muito pouco, um Atlético que entregava muito pouco ao jogo, um Atlético que dava pouca sequência ao jogo. Isso me incomodou muito, porque você espera a coerência da equipe. E a coerência, ela parte por ter um início, um meio e também um fim. As jogadas do Atlético, elas tinham um início ou tinham um início e meio. Elas nunca chegavam ao fim, porque o jogo era muito disputado, o jogo era muito amarrado. Você tinha poucas conexões ali. E a gente chegou lá por 28 minutos sem finalizar. Isso precisa ser lembrado também. A gente chegou a 28 minutos sem finalizar. E o gol, quando ele surge, esse gol do Pedro Henrique, que inclusive é uma história belíssima. Se a gente for focar com a perspectiva do Pedro Henrique, é uma história incrível. O Pedro Henrique, depois de tudo que passou a ter feito esse gol, é emocionante, sim. Mas é um gol muito importante. E eu acho que o Pedro Henrique, ele nos ajuda muito com esse gol. Eu acho que até o gol era um Atlético, a gente precisa dar um alerta pra ele não voltar. E depois do gol, o sentimento era, vamos tentar matar o jogo, fazer cera, dar chutão, pra pelo menos a gente ficar com o resultado, já que a gente não tá desempenhando bem. Só que a partir do gol, o time cresce. E faz eu pensar, será que esse time, ele tava tão mal tecnicamente, ou esse time, ele tava com um caminhão nas costas? Ou cada jogador tava jogando com um deserto nas costas? Com um peso absurdo, e esse gol tirou esse piso. E eu acho que foi isso, tá? Porque o Atlético, ele fica mais leve já no primeiro tempo. E desde daí, começa a ter controle do jogo. Aí foi... Deixa eu tomar um golinho d'água, rapaziada, que eu tô quase engasgando aqui. Aí, a partir do momento que o gol acontece, deslanche e joga um jogo muito bom. Você começa a ver as peças que já estavam em campo crescendo de desempenho. Por exemplo, o Christian. O Christian é melhor, ele faz uma reta final de jogo muito boa. Tanto desarmando, pressionando, diminuindo espaço, recuperando em transições defensivas, como chegando na área e fazendo um gol. Você tem um crescimento de um Cita numa dobradinha ali com o Madson pela direita, onde ele protegeu muito bem o Madson. Quando o Cittadini cansa, o Goiás começa a nos atacar bastante por ali, utilizando bem o Vinícius. Então dá pra sentir a importância do Cittadini. O próprio Hugo Moura começa a ganhar mais divididas, começa a controlar melhor ali o meio campo, tendo um nível de atuação legal. Ah, Thiago, mas eu prefiro o Eric. Eu também prefiro o Eric. Eu também acho o Eric melhor. Mas o Hugo Moura entregou um bom jogo a partir do gol. O Pablo aparece mais nas construções. Eu acho que quem ficou abaixo, infelizmente, que é um jogador que pessoalmente eu torço muito, e eu sei que ele é extremamente dedicado, mas eu acho que a gente precisa parar com esse complexo de Canobi. Qual é o complexo de Canobi? Ah, o cara é dedicado, ele merece ficar no time. Não, velho. Dedicado é, assim, é uma obrigação natural. Se eu entro pra analisar um jogo, entro pra ver um jogo e o cara não é dedicado, aí sim ele deveria sair, mas isso não deveria ser a única explicação pra ele estar em campo. E hoje tá difícil encontrar uma explicação pro Romulo estar em campo, sabe? Mas aí o time cresce, o time vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, toma controle do jogo, faz o segundo gol numa jogada belíssima de dois dos melhores jogadores em campo, né? Vitor Bueno pra Pablo. Pablo um cruzamento absurdo pro Christian. Assim, acho que os três nomes, inclusive, vão estar no top five. Aí o Atlético começa a buscar outras questões, né? O Vitor Roque entra, o Pablo vira um meia, vai muito bem. A gente vai falar bastante hoje dessa questão do Pablo como meia, porque ele se comportou muito bem. O Vitor Bueno, até nos momentos de mais aperto, parecia o jogador mais lúcido da equipe e cresce também de alguma forma. Você vê a entrada de Thiago Andrade e Reinaldo funcionarem de maneira muito legal também, sabe? Eu acho que dá um respiro ali na questão de usar pontas. Você pode usar pontas, você não necessariamente precisa usar com o Ed Canove, você pode usar Reinaldo e Thiago Andrade. Aí, porra, acho que a gente precisa falar também da partida defensiva. Pedro Henrique fez um jogo muito bom, além dos gols. Thiago, novamente, num jogo legal. José entrou bem. Os laterais foram muito bem. O Mattson foi bem. O Pedrinho foi muito bem. Muito bem. Se fosse aí o nosso lateral esquerdo, a gente tá muito bem servido de lateral esquerdo. Eu sei que o Pedrinho, ele oscilou ao longo da temporada, ao ponto de entregar tão pouco que o pessoal super desconfia dele hoje. Mas se for esse o nosso lateral esquerdo, a gente tá muito bem servido de lateral esquerdo. Então, assim, o sentimento que se passa é que a gente tem tudo pra fazer uma grande sequência. Que essa vitória foi uma vitória do alívio. Essa vitória foi uma vitória do respiro pra recuperar a confiança, recuperar o mental dos jogadores. E aí sim, pra essa guerra que a gente vai ter contra o Atlético Mineiro. Top 5, né? A gente não pode começar o Campeonato Brasileiro sem Top 5. Quinto, pelo gol e pelo crescimento pós-gol, Christian. Acho que foi muito bem. A gente já tinha feito um vídeo antes falando sobre o Christian. Acho que foi muito, muito, muito bem. Ponto. Quarto, Pedro Henrique. O gol do alívio, defensivamente, extremamente consistente. O cartão amarelo, ele não merecia tomar. Terceiro, Pedrinho. Seguro. Salvou a gente ali de uma chance do Goiás que tava muito bem construída. Ia ser uma finalização clara do time do Goiás. Acho que o Pedrinho se comportou top também. Segundo, Vitor Bueno. Duas pré-assistências. Só perde pro Pablo, que jogando como um ponta de centroavante, como você quiser definir, fez um jogaço. É esse meu top 5. Acho difícil ser diferente, tá? Você pode até encontrar uma peça ou outra, mas de maneira geral, acho que é mais ou menos isso aí. Não vejo muito como mudar muitos nomes, não. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau.